Todo herói tem medo, na hora do medo, arranjei os dentes, estalar o medo E revela para o mundo pequeno, esse mundo extrai um segredo Que não pode te contar, na verdade é que o herói tem medo Te amar tem medo, na verdade é que o herói tem medo Nenhum calor mais profundo derrete-se, choque é o coração do homem de aço Gira em torno do mundo em meio segundo, mas algo lhe causa embaraço Que não pode te contar, na verdade é que o herói tem medo Te amar tem medo, na verdade é que o herói tem medo Todo herói tem medo, na hora do medo, arranjei os dentes, estalar o medo E revela para o mundo pequeno, esse mundo extrai um segredo Que não pode te contar, na verdade é que o herói tem medo Te amar tem medo, na verdade é que o herói tem medo Te amar tem medo, na verdade é que o herói tem medo Te amar tem medo, na verdade é que o herói tem medo Te amar tem medo, na verdade é que o herói tem medo